o pessoal onde a todos é o março jubilão estão vendo esse carro tá aqui na frente né ó frente já tá abastecendo aí ó se é uma paraty né é um carrão né mas a paz me pessoal a paz nem só o cara colocou cinco reais de gasolina eu acho que tinha que ter usado a seringa não tinha não é meu amigo como é que é o nome do senhor mesmo o aí o cara colocou quanto ele colocou de gasolina esse aqui cinco reais mas eu tenho dois vezes mais ou menos ah não sei o que é você pode me ajudar a falar com cinco reais pra mim aí não sei o que eu falei cinco reais ele falou não vou em dez daqui a pouco eu volto aí eu vou trazer o dinheiro pra você até hoje e quando foi a semana passada ele encostou lá embaixo e falou é o rapaz aí da oficina é o amigo da 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 farmácia o donizete o donizete veio trazer o dinheiro pra você viu que dinheiro aqueles dez que eu passei naquele dia você não me falou que era ele que ia pagar como é que ele ia trazer ele me falou que ia trazer o dinheiro era você não era aí até hoje até hoje aí agora vem cinco reais em paz me rapaz é impressionante hein meu eu acredito é agora é porque assim a situação que tá difícil mesmo a gente reconhece tá difícil a situação a gente reconhece que a situação tá difícil pra todo mundo agora pô não isso ainda tem um agravante ainda do cara deu um Pelé né obrigado viu então é isso aí pessoal você vê como é que tá as coisas em nossa caramba daqui eu volto daqui a pouco eu volto com mais alguma olha sábado maravilhoso em já tem uma semana já que nós estamos vivenciando esse sol maravilhoso todo dia não que a chuva não faça muita falta né mas olha tá os dias exuberante dias assim muitos meses que não fazia um tempo tão bom assim dias melhores só aqui é o hospital Luiz cheia de radar em passando aqui é 40 por hora você andar mais ali na frente é 50 ali onde eu passei 40 por hora e vai andar mais acima que radar aqui é que não falta é um trechinho aqui da avenida ter lá né a de marcelo aí o laboratório dele e aqui onde tem esse prédio aí aqui tinha uma lagoa quando eu vim para são paulo agora eu tô com 72 eu vim eu tinha 11 anos de idade bem aqui onde tem esse prédio aqui ó aqui também onde eu tô aqui agora aquilo é tudo alacado né aqui era tudo um pântano você vê como é que o ser humano transforma as coisas né quem diria que aqui é um pântano e aí que acontece quando eu vi eu não trabalhava ainda eu trabalhava assim eu ia na feira fazia feira carreto né coisa que eu não vejo os moleques fazer mais carreto na feira essas coisas mas aqui tinha uns umas umas banane chamava bananinha do brejo assim sabe é que nem é igual um abacaxi sabe docinho aliás o sabor é igual de abacaxi mesmo só que chamava bananinha do brejo né cheio de marrequinhos é onde tem esses prédios aí agora que vocês estão vendo aí agora também aí não tinha nada né aí tinha uma valeta ali na frente que a gente nadava tinha uma valeta bem lá desse prédio aí e a minha direita aqui ó no fim dessa rua né que ela termina ali ali tinha uma nascente cara e era gostoso era uma nascente ela deve tá aí até hoje né ela deve tá canalizada que o pessoal do do prefeitura só sabe ali ó uma nascente que ela descia e vinha pra cá impressionante ela deve tá canalizada até hoje os caras não devem ter jogado terra por cima eu não sei como é que funciona isso né tá aqui porque essas confusão de carro aqui então esse prédio aí era da agora é da ev agora é uma revenda da fiat eu vou sair para lá a mulher vai fechar eu tô todo errado também né mas fazer o que né e comprando seu carro aqui ó eu preciso vim com mais tempo de jeito que tá aqui não dá cara eu tô sem tempo já tô indo embora e tem carrinhos muito bons aqui ó é uma concorrência sem limite ao condições para táxi ver se é cheio de carrinho velho aí hein se tiver que eu não tinha tempo vou ter que voltar mas é aqui que é o que é a concorrência é a concorrência as do loja que fazem concorrência então é isso aí gente campo grande Tá vendo, pessoal? Uma partezinha gostosa Essa parte aqui É a parte que você limpa Tira os ferrugem Dentro do motor Cospe tudo Porque Pega um giro legal Maneiro Mas ali tem um radar Então você tem que Tem que vir Aqui nesse doido aí Ele vai pegar o vermelhão Ah, diminuiu, vamos ver Diminuiu bem Ligeiro Olha lá É ligeiro Você vê que não é bobo Aí passa daqui Os caras torcem os cabos De novo Maravilha São Paulo, gente Que dia lindo Dia de carnaval É um dia de carnaval Pessoal Já tô indo almoçar O que faz a fome Ser obrigado até correr Pra ir almoçar Aí o cara ligeiro Ele cortou pra direita Ele sabe que é desse lado Que você tem que vir Aqui ó Eu vou até as mortes Ai, 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 ai Fechou, viado Ei, viado do carai Meu Ainda vem com essa água Desgoto na minha perna Ainda Carai Vou se eu puder Tomar um banho Agora Fechou legal Nessa hora Você tem que ter sangue frio Porque se você apavorar Você vai pro chão Você anda equilibrado Nesse negócio aqui Nesse aqui Você tem que andar Ligeiro Bastante calmo Não deixar o bagulho De Derrubar Não chega uma hora Derruba Mas Evitando É